O Facebook está bloqueando nossa transmissão, então pra você assistir a este jogo, é preciso compartilhar este vídeo primeiro. E depois clicar no link na descrição desse vídeo. Você será redirecionado para o Youtube e lá na descrição do Youtube vai estar o link do site pra você assistir ao jogo ao vivo com imagem. Bom jogo!